E como eu agora tenho o poder do microfone, queria dizer o seguinte, em primeiro lugar agradeço a todos por estarem aqui a compor este auditório, mas não sei se agradeço à Casa das Ciências o convite que me fez para vir aqui falar. Em primeiro lugar, porque me pedirei fazer Cúlias, falar daquilo que de facto pouco domino. Em segundo lugar, porque falar do futuro da Biologia, o professor Quintanilha certamente falou, e muito bem, como divulgador de ciência em Biologia, de tudo o que são as fronteiras da Biologia. E em segundo lugar, porque eu diria que os meus colegas já me simplificaram a vida e já disseram tudo, que são as fronteiras da Biologia, e portanto até com slides muito interessantes e muito bonitos, falaram de alguns aspectos que eu vou aqui somente repescar. E porque os sistemas biológicos têm uma capacidade muito grande de se apetar a novas situações, eu vou ser breve. E portanto vou tentar recuperar o tempo entretanto perdido. Isto não é nenhuma piada, é a realidade, vou ser breve. Ora bom, a Biologia, e conforme foi aqui focado pelos colegas anteriores, é na realidade uma ciência integradora. Ela constrói-se com os diferentes saberes, porque vai depender obviamente da Física, da Química, da Matemática e da Informática. E depois, todo este conhecimento na Biologia vai ter implicações éticas muito grandes e na maneira de pensar das sociedades. E portanto é uma outra fronteira esta a da bioética, até que ponto é que é possível mexer em alguns paradigmas da vida. E certamente terão algumas ideias em mente e poderemos depois falar isso muito adiante. Rebasta pensar na colonagem, na engenharia genética e nos organismos geneticamente modificados, as polémicas à volta destas temáticas. A biotecnologia e o seu uso, não só agrícola, mas por exemplo em fármacos, e como há bocado também ficou referido e mais adiante poderei falar um bocado. Ou ainda, a sua aplicação à conservação da natureza e à biodiversidade, mas daqui às vezes até por um fator muito negativo. E portanto a Biologia é uma ciência-chave para o desenvolvimento tecnológico e na realidade tudo o que era ficção está ultrapassado pela realidade. E começava também aqui por este... se me permitem... voltava atrás. Aquela ideia da Biologia, que são indivíduos que estudam e que fazem catalogação e identificação de plantas e de bichinhos, é de facto uma ideia que ainda perdura na nossa sociedade, mas que advém de facto daquela fase inicial, como ciência jovem, no século XVIII-XIX, em que de facto teve que compreender o mundo que rodeava, organizar, sistematizar, para se poder avançar para outros passos. E, enfim, inclusive esta ideia de que a Biologia é só catalogação, infelizmente ainda perdurou nas faculdades. Inclusive na Faculdade de Ciências tinha colegas de outros departamentos, porventura, incapazes de compreender as outras áreas, que diziam que Biologia era listas telefónicas. Que aquilo estava tudo arrumado, por qualquer maneira eram listas telefónicas. Ora, a Biologia vai de facto, desde, debruçar-se sobre o mundo vivo, como sabem, não vamos estar aqui com essas definições, mas vai depender, e aqui é esta mensagem, do avanço e do desenvolvimento das outras tecnologias. Nomeadamente, por exemplo, o estudo das células e a definição do conceito de célula, advém destas imagens do Roberto Diucco ao estudar com microscópios muito simples. Depois, toda uma série de organismos que vão ser desenvolvidos, de facto, devido à construção de microscópios. No início, microscópios muito simples. Uma lupa, aquilo que nós chamamos uma lupa de mão. E depois deste período fabuloso, passam-se vários, quase século e meio, 150 anos, em que há uma estagnação extraordinária. Porquê? Porque, de facto, havia limitações técnicas e havia conceitos teóricos que ainda não foram desenvolvidos. E, como disse o colega João Lopes dos Santos, vai ser com o desenvolvimento da ótica, com a compreensão, de facto, do que é o limite da resolução, com aquele conceito muito importante que, diminuindo o comprimento de onda, vamos aumentar o poder de resolução, que vai levar à construção do microscópio eletrónico. E o microscópio eletrónico é também um caso muito curioso. Ele é concebido, teoricamente, e só depois é que é montado e construído, passado alguns anos. É, de facto, um caso notável, e foi o Rusca que desenvolveu isso. Mas, voltando à microscópia ótica, de facto, há, entre aqueles microscópios, há ali um intervalo de tempo considerável, mas o estudo do mundo vivo das células e dos tecidos vai depender também, depois, de outra tecnologia que vai sendo desenvolvida. E está ali o exemplo dos micrótomos, aquelas peças que permitem fazer cortes finos, com espessura controlada, para que possam ser atravessados pela luz, até ao microscópio eletrónico, que vai depender também, por sua vez, de um avanço considerável, que são os chamados ultramicrótomos. Sem eles, não era possível ver nada ao microscópio eletrónico, nomeadamente transmissão. Depois segue-se o microscópio eletrónico de varrimento, e tudo isto vai nos permitir obter diversos tipos de imagens, desde as imagens convencionais de microscópia ótica convencional, até depois, com o desenvolvimento de flurocromos, ao estudo do interior das células, conforme temos ali na imagem do quanto sopra direito. Mas, ao mesmo tempo, vai desenvolver-se a microscópia eletrónica, que nos dá aquelas imagens que toda a gente conhece, e que estão na parte inferior direita da imagem. E pensou-se que com a microscopia eletrónica, já nada mais havia a descobrir no interior das células. E é precisamente com a microscopia de fluorescência, que está ali na parte superior, e com o desenvolvimento daquilo que se chama os flurocromos, e já vamos ver tipos de flurocromos, vai começar a ser possível estudar a célula no seu todo, e perceber o trânsito e organização dos constituintes celulares, e fundamentalmente perceber o trânsito, por exemplo, de vesículas, o trânsito de proteínas, e como é que elas são endereçadas para os diferentes compartimentos solares. Isto é que vai ser a revolução, porque só isso, conhecendo como é que todas essas proteínas, e essas vesículas, e os lipossomas que falava há bocado o colega, quais são os determinantes moleculares de endereçamento, é que é possível utilizar aquelas terapias, de utilizar os lipossomas para fazer terapia dirigida, em libertar os seus conteúdos nos compartimentos solares certos. Essa terapia dirigida só vai ser possível quando se conhecer os determinantes moleculares de endereçamento dos diferentes compartimentos e vesículas de trânsito no interior da célula. E vai ser com a GFP, que a Green Fluorescence Protein é extraída da medusa, e que floresce quando iluminada com luz ultravioleta, e toda uma série agora, uma bateria de corantes, que não são só por questões pictóricas. É importante referir aqui, que a Green Fluorescence Protein, que se utiliza, portanto, para construir proteínas quiméricas, por engenharia genética, isto no fundo como é que funciona? Queremos seguir uma determinada proteína no interior da célula. Aquilo que se vai fazer por engenharia genética, é uma proteína quimérica, fundindo-lhe, digamos assim, uma espécie de uma lanterna. E, portanto, o organismo se produz aquela sua proteína de interesse, que nós estamos a estudar, e vai também acopilar uma outra proteína curta, que quando é excitada, com determinado comprimento de onda, vai florescer. E, portanto, toda esta tecnologia de acopilar proteínas florescentes é, de facto, engenharia genética, é modificação de organismos, se quiserem. E porque algumas, em determinados PESHs celulares, em determinados compartimentos, eram desnaturadas e não funcionavam, vão ser agora engenhocadas, perdoem-me a expressão, toda uma série de proteínas capazes de funcionar em diferentes PESHs, em diferentes compartimentos solares. E, portanto, há proteínas com determinada cor que marcam determinado compartimento solar e outras com outras cores que marcam outros compartimentos solares. e é isso que vai permitir depois obter aquelas imagens lindíssimas que, mais do que pictóricas, também têm um conteúdo científico e mostram, de facto, como é que se organiza o interior da célula, desde os microtubus aos microfilamentos, para não falar já na cromatina, e toda uma série de vesículas que constituem, portanto, isto veio revelar e desvendar um outro mundo, até que insuspeitado, no interior, naquele universo que é o estudo da célula. Isto vai permitir também estudar células indivíduo. Isto é, hoje em dia, temos células a funcionar vivas e, utilizando estes marcadores, estes fenómenos de fluorescência, é possível seguir o trânsito de vesículas. E aqui, neste caso, uma imagem tirada da National Geographic, que chamaram-lhe de Glow of Memory, mostrar que, quando numa célula do cérebro do ratinho ele constrói as suas memórias, há ligações cináticas entre aqueles neurónios e outros neurónios. E que outras memórias se apagam e, portanto, aqueles nódulos se vão esvanecendo. E, portanto, hoje em dia, neste domínio da imagilogia, de facto, a biologia depende, inevitavelmente, dos avanços tecnológicos nas outras áreas. E aqui temos, precisamente, para mapear, digamos, fazer um mapa do cérebro em vivo. E vai ser toda esta parafernália, toda esta máquina que está ali à volta, neste caso, do cientista, ou a implantação de elétrodos em pacientes, por exemplo, com determinadas doenças, que vai ser possível fazer o mapeamento e descobrir os circuitos no interior do cérebro. E ali, conforme diz também a imagem, com aquelas cores, com a laranja e vermelho, temos os circuitos ligados à fala. E, portanto, estão a ver que, hoje em dia, é possível, de facto, não só mapear o funcionamento do cérebro, mas estamos muito longe ainda de, enfim, de compreender totalmente o seu funcionamento, mas já é uma realidade aquilo que há tempos era ficção, que era, precisamente, os homens, o homem biónico. Hoje em dia, precisamente, integrando todos estes conhecimentos de mecânica e de computação, é possível, nomeadamente aplicando não só nestes casos, como, por exemplo, nos feridos de guerra, em que é possível reconstituir parte de membros perdidos. E esta imagem, porventura ainda ficção, mostra um exoesqueleto. E, portanto, para situações mais dramáticas, em que é possível, com o poder da mente, tudo isto traduzido estes sinais em computadores, obviamente, acionar todos os sistemas mecânicos que vão permitir deslocação. Enfim, disse que ia ser breve, vou tentar. Os avanços da biotecnologia, que foram aqui já muito falados, não queria deixar de falar, porque também na reprodução medicamente assistida, que são avanços, também, da biologia e medicina, mas depois vemos que, de facto, os biólogos dependem da outra ciência, mas há, por vezes, dificuldades de comunicação e de linguagem. Um biólogo gosta de explicar os fenómenos, as interações em esquemas e cartunos, muito simples, mas um físico, um engenheiro ou matemático, tem que definir aquilo em equações muito precisas, que permitem compreender como é que aquilo funciona, e isso leva-nos a outro domínio da biologia sintética e outras áreas que estão a florescer. A nanotecnologia já foi aqui também abordada, pelos colegas anteriores, e, portanto, isto é uma imagem, provavelmente, do Star Trek, mas isto já é, hoje em dia, já muito se faz, e reparem no seguinte, não sei se tem presente, que há vídeos das bombas de protões e das ATPases, como é que aquelas proteínas se organizam e que formam motores na membrana solar e que estão em rotação e que permitem, devido à carga iónica, a diferença de potencial e depois funcionam. Pois essa maquinaria já está a ser sintetizada a esta nanoscala, dentro destes conceitos de biologia sintética, para permitir, criar, inclusive, pequenos organismos. E, portanto, avançam-se muito com os avanços da, já, com os avanços das eletrofores, etc., ou a sequenciação dos genomas, e, portanto, hoje em dia temos bases de dados com genomas completamente sequenciados, da drosófila, da arabidobis italiana, o genoma humano, mas, apesar de todo esse avanço do conhecimento, não se sabe nada. Há, de facto, sequenciações de genomas. Temos o genoma sequenciado, mas daí até perceber qual é a diferença a nível de genoma, como é que tudo aquilo funciona, qual é a diferença entre, por exemplo, um leão ou um elefante, para não dizer um homem ou um macaco. E, portanto, não se sabe nada. E é aqui, nesta área, que, de facto, nós vamos precisar, continuar a precisar, e ficou patente nas comunicações anteriores, a interação com as outras ciências. A nível dos planos curriculares de biologia nas universidades, há mais ou menos uma ideia do que é que deve ser focado e do que é que deve ser falado. A nível do ensino básico e secundário, estão agora aí a cair as metas curriculares. Certamente saberão melhor do que eu e quais são os seus alcances, as suas implicações. Contudo, eu penso que estas metas curriculares deixam algo de espaço de manobra para os professores trabalharem. Deixam algo de espaço para a sua criatividade. Creio eu. Se calhar estou enganado. E, ouvindo as múltiplas queixas dos colegas, na realidade, e que estão aqui escritas, os professores queixam-se das tecnologias que são caras, são demoradas, que as partes práticas são extensas, que os programas não comportam essas atividades, que as turmas são demasiado grandes e, por vezes, também têm receio em utilizá-las porque não sentem à vontade. E, portanto, há uma ideia subjacente que as instituições de formação de professores têm que dotar os novos professores com essas competências e que, depois, as escolas têm que ter os equipamentos para implementar toda essa experimentação. Ora, a pergunta que pode ser feita é será que se deve verter no ensino secundário todo aquele avanço, aquela catadupa de conhecimentos ou não? Bom, eu pessoalmente penso que, de facto, tem que capacitar os professores para preencherem este ato entre a investigação científica e este avanço tecnológico considerável e aquilo que são as práticas na sala de aula. E isto leva-nos àquele conceito que é, de facto, continuous education, a formação contínua de qualquer cidadão, nomeadamente de agentes de ensino. E com isto termino. Muito obrigado a todos. Desculpem-me ter ido. Obrigado.